Agora a gente vai falar sobre evento porque hoje e amanhã a OAB Piauí realiza a Conferência Estadual da Jovem Advocacia Piauiense. É um evento que reúne grandes nomes da área para debater os principais desafios dos jovens advogados e também debater tecnologias e inovações das áreas jurídicas. A gente vai conferir como está sendo este evento a partir de agora. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, realiza durante dois dias a Conferência Estadual da Jovem Advocacia Piauiense, um evento que reúne grandes nomes da área para debater sobre os principais desafios da jovem advocacia. O presidente da OAB Piauí iniciou a conferência destacando a atuação da juventude na advocacia. Quando a gente é jovem advogado, passa tão rápido, são cinco anos apenas, bem que podia ser para toda a vida. Mas o que a gente deve ter por toda a vida é a nossa juventude. A gente pode não ser jovem, mas ele tem que procurar sempre ter juventude. Juventude, direito de descobrir mais, de ser requieto, de buscar conhecimento, de ser um missionário da justiça. A programação distribuída ao longo de dois dias oferece uma variedade de atividades. Incluindo palestras, painéis e debates. Nosso evento vai voltado para toda a advocacia piauiense, mas principalmente para a jovem advocacia, estudantes de direito, bacharéis. Estamos aqui com os mais diversos nichos do direito, muito importante para a jovem advocacia que está ingressando agora no mercado de trabalho, que é aprender, ter conhecimento. Então, assim, o nosso evento realmente é muito enriquecedor. A gente trouxe, como já falei, um nicho muito extenso das principais áreas do direito para que a jovem advocacia possa se aperfeiçoar nesses dois dias de evento. Aqui na OAB Piauí, os participantes terão a oportunidade de se engajar em discussões em vários temas. Dentre eles, os desafios no período eleitoral. A OAB Piauí tem todo um sistema de apoio ao jovem advogado que está iniciando nas eleições. Nós estamos aqui hoje indicando os jovens advogados a participarem de debates nas TVs. Isso já é uma forma deles se ambientarem com a profissão, com o eleitoral. Nós temos hoje uma pós-graduação gratuita de direito eleitoral. Temos curso de iniciação em prática eleitoral. Então, todo o suporte que a OAB Piauí pode oferecer nesse âmbito eleitoral está sendo oferecido. As eleições são importantes, tanto para o nosso município quanto para o Estado. A jovem advocacia piauiense está convidada a participar. São dois dias de evento. A gente inicia hoje, mas vai até amanhã às 8 horas da noite.